Os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, devem vir à colação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, em choval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime.